Fala, pessoal! Vamos a mais um exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, sessão 15.4, exercício número 21. Vamos anunciá-lo. Utilize coordenadas polares para determinar o volume do sólido dado limitado pelo hiperboloide menos x² menos y² mais z² igual a 1 e pelo plano z igual a 2. Bom, então, para calcular o volume, precisamos saber os limites de integração aí do sólido. Então, vamos fazer o exposto do nosso sólido. Então, eu tenho aí o eixo z, eixo y e eixo x. Bom, analisando primeiramente o nosso hiperboloide, como tem dois sinais negativos, representa aí um hiperboloide de duas folhas e que está esticado na variável que está positiva, que é o c. Como eu faço isso? 0x y² igual a 1, ou seja, mais ou menos 1 seria o vértice hiperboloide. Então, seria menos 1 e mais 1. Só que ele quer limitar o plano z igual a 2. Então, vai formar uma parte para cima, uma parte para baixo. Como é limitado por z igual a 2, a parte de baixo eu não vou representar. Bom, ah, e como que eu represento o hiperboloide? Ele vai formar duas hipérmoles. 1 do plano xy, se eu pegar aqui o z e o x, o que eu vou representar por i, então a gente marca 1 para o z e mais ou menos 1 para o x. Marca aqui, marca aqui e menos 1. Aí eu vou vir aqui, lembrando aí de quadras, teria aí uma assíntota aqui e uma assíntota aqui. Teria a parte de baixo também, mas não me interessa. Então, nesse ponto, eu vou ter o quê? Vou ter uma hipérbole que tangencia aqui, uma hipérbole que tangencia aqui. No plano, se eu zerar o x agora, no plano yz acontece a mesma coisa. Eu tenho uma hipérbole que tem os vértices em 1 e 1, ou seja, a distância formando 1 e 1 também. Agora eu venho aqui e marco 1 e 1 para o y. A partir desses pontos, eu vou ter aí as assíntotas. Uma assíntota para cá, uma assíntota para cá. A partir do vértice, aqui, eu vou ter um assim, tanto aqui e para cá. Aí eu vou em algum ponto, tá? z igual a 2 e vou fechar. Como que eu fecho? Isso aqui, como é 1 para 1, vai fechar em uma condição circular. Então, eu vou vir aqui, vou pegar e vou fechar. Esse ponto é z igual a 2. Então, o que eu vou ter? Pegando aqui, fechando o que eu vejo. Vai formar isso. Aqui, vai para cá. Vai formar isso aqui, fechando no plano z igual a 2. Esse é o sólido que a gente quer calcular o volume, tá? Essa mesma representação aí, tá? Do hiperboloide, teria a parte para baixo e para o infinito. Ele continua para cima e continua para baixo. Aqui é limitado em z igual a 2. Então, o que a gente tem? Ele tem z igual a 2, com a condição superior. E tem aqui, isolando z na equação, ficaria z igual. Como está o quadrado, ficaria mais ou menos. Só que a parte menos está aqui embaixo. Então, é só a parte positiva aqui. De 1, que está do outro lado, o x quadrado passou positivo e o y quadrado positivo. E como z é o quadrado, isso aqui passou como o x quadrado. Transformando em coordenada polar, porque é o que a gente quer calcular o volume, isso fica a raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais y quadrado, que é r². Bom, então, aliás, a gente tem nossas considerações. Agora, eu preciso da região D de integração, que é onde eu tenho os limites. Então, aqui é y, aqui é x. Onde vai estar os limites? Ou seja, qual é, se a gente projetar aqui, vai gerar uma circunferência no plano x, y. Projetou o hiperboloide com a junção do plano z igual a 2, vai gerar uma circunferência. Mais uma circunferência de raio, quanto? Para saber, basta igualar as duas equações. Basta fazer o z inferior igual ao z superior. O z inferior é a raiz quadrada de 1 mais r², e o z superior igual a 2. Eleva o quadrado dos dois lados, que fica 1 mais r², que é mais forte, 1 quadrado, e fica igual a 4. Então, r² é igual a 3, r tem que ser raiz de 3. Não existe raio negativo. Então, raiz de 3, raiz de 3, menos raiz de 3, menos raiz de 3. Essa aqui é a região D de integração. região D. Então, quem vão ser os meus limites? Os limites. O raio vai de 0 a raiz de 3, para a θ vai de 0 a 2π, a circunferência completa. Então, como vai ficar o volume? O volume é igual a integral dupla da função superior, a função superior, 2. 2, menos a função inferior, a 1 mais raiz quadrada de 1 mais r². Isso daí vezes o dA, coordenada polar, r, d, r, dθ. Os limites de integração, o r é de 0 a raiz de 3, e o θ de 0 a 2π. Bom, aqui só temos função de r, e só o dθ lá, e limites constantes, podemos fazer a multiplicação das integrais. Então, a integral de 0 a 2π, dθ, vezes... Aqui, vou abrir um conchete, e eu vou separar em duas integrais, nessa e nessa. A primeira integral é de 0 a raiz de 3, de 2r, dr, menos a segunda integral é de 0 a raiz de 3 também, só que é da raiz quadrada de 1 mais r², r, dR. Por que eu separei? Porque essa aqui, eu tenho que resolver por substituição. Vou chamar aquilo que está lá dentro de u. Então, eu vou ter u igual a 1 mais r², du igual a 2r, dR. Então, eu vou ter que du sobre 2 é igual a r, dR. Ou seja, esse termo aqui vale du. Mas também vou trocar os limites de integração. Onde o r era 0, agora o u vai valer 1 mais 0², ou seja, u vale 1. E onde o r era raiz de 3, eu vou ter que o u vai valer 1 mais raiz de 3². Raiz de 3², 3, com mais 1, 4. Então, o meu volume vai ficar como? O volume vai ficar, aqui já posso calcular a integral. A integral de dT é 30, de 0 a 2, vezes, constantes, francos, perdão? Aqui eu também posso fazer a integral, a integral de 2, 0, r², que varia de 0 a raiz de 3, menos, o que eu aplico a substituição? Integral, onde era 0, fica 1. Onde era raiz de 3, fica 4. Aqui era a raiz quadrada de u, eu vou colocar como elevada a 1,5 para facilitar a integral. Lá dentro fica u, e onde era a ntr, fica du, opa, sobre 2, né? Sobre 2. E aí, f. Bom, o volume vai ser igual, aqui substitui os limites de integração, superior menos inferior, fica apenas 2 vezes com o fio. Aqui, substitui o limite superior apenas, se substitui o inferior, 0, fica a raiz de 3 ao quadrado, menos. Aqui eu faço a integral, o meio vem para fora, a integral de 1 elevado a 1,5 é 1 elevado a 3,5 dividido por 3,5, que vai variar de 1 a 4, e aí eu faço o conjunto. Esse 2, corta com esse 2, aí nós vamos fazer o quê? Vai ser 2π vezes, raiz de 3 ao quadrado é 3, menos, o que vai ficar? 1 terço vezes, o que é u elevado a 3,5, tá? Vou fazer aqui no cantinho. u elevado a 3,5, a mesma coisa que a raiz quadrada de u ao cubo, ou raiz quadrada de u quadrado vezes 1, que é a mesma coisa, corta com o quadrado, 1 raiz de u, tá? Para facilitar a entenda o lenho. Deixa aqui, tá? Para eu não fazer direto e ninguém entender. Então, aqui, substituindo o limite, vai ficar 1 raiz de 1, o limite superior a 3, então vai ser 4 vezes a raiz de 4, menos o limite inferior, que vai ser 1 vezes a raiz de 1, tá? Ou seja, fecho com os... Agora, calculando, vamos ter o volume igual a 2π, aí, aqui dentro, fica 3 menos 1 terço, 4 vezes a raiz de 4, aqui dá 2, vezes 4, 8, aqui 1, 8 menos 1, 7. Então, aqui fica 7 terços, tá? Ou seja, o volume é igual a 2π, 3 menos 7 terços, MMC dá 3, aqui dividido por 3, dá 3, 9 dividido por 3, vezes menos 7, menos 7. Ou seja, temos aí, volume 9 menos 7, 2 vezes 2, 4, 4π, sobre 3, unidade de volume. Bom, espero que tenham gostado da resolução, se gostou, não esqueça de deixar um like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!